Hoje o vídeo vai ser, como fazer para cair a penar em purgatório e bermuda Caso você não goste do novo mapa bermuda remasterizado Pois trava em celular fraco Faça esse tutorial em tal Tchau e vamos começar Obrigada falou deixa o like e se inscreve Você vai baixar o bermuda remasterizado E o bermuda e o purgatório baixar os 3 Depois apague o bermuda remasterizado E jogue uma rank para testar Você vai ver que só vai cair purgatório ou bermuda normal Então foi esse o tutorial rápido Eu faço tutoriais rápidos Mas eu peço que deixe o like Obrigado 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 Obrigado